Vocês aí de casa conhecem? O Simba não reconhecer, não é, gente? E ela tem tudo a ver com a novidade que nós temos pra contar pra vocês. Vocês devem ter visto ontem, né, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, com os nossos colegas Cleiton Ramos e Gabriele Ravasco. Eles anunciaram o início do sorteio do aviãozinho do Silvio Santos, que eu já vou mostrar pra vocês. E a melhor parte, gente, é que é super fácil de participar, tem que seguir apenas alguns pré-requisitos, e vocês já estarão concorrendo ao prêmio. É por isso que eu vou aqui com o Fernando Machado, então, porque ele vai mostrar, além de mostrar o aviãozinho que já tá aqui na mão dele, que eu sei que ele falou pra levar pra casa, mas vai ser de algum de vocês aí de casa. Eu já tenho. Ele vai mostrar como é que faz pra participar, né, Fernando? Olha só, gente, o aviãozinho, que legal. Oi! Vamos aí, ó, o aviãozinho. A gente quer dinheiro! Vem pra cá, Maristé. Como é que faz, Fernando? Vamos lá. SS10.com.br Aqui em cima tem o Ao Vivo, tá vendo aqui, Maristé? Ao Vivo. Clica ali, Maristé. Vamos clicar, tomara que abra. Eu vou deixar você clicar. Se der problema. SSSBT Ao Vivo. Pronto. Vai lá. Aí agora a gente tá no canal do YouTube, certo? Não, aqui a gente ainda está no SS10, então a gente tem que ir para o YouTube, pra abrir no YouTube a nossa transmissão ao vivo. E agora? Desse jeitinho. Agora, Fernando, tem que vir aqui embaixo. Se inscrever, né? E primeiro se inscrever no nosso canal. Aqui, ó, inscreva-se. Você vai clicar e se inscrever. Exato. Depois, gente, tem que entrar aqui, ó, nesse link, que vai abrir um formulário. É o link que tá ali na descrição do vídeo, do Ao Vivo, do YouTube, do SSSBT. Sorteio do aviãozinho do Silvio. Aí vai lá, Fernando, completa tudo isso aqui. Vamos lá. É só colocar. Daí você coloca o seu nome, Fernando. Ele não tá querendo garantir mais um aviãozinho. Ele já tem no em casa. Fernando. Aí bota o e-mail aqui, Fernando, Gmail, não sei o quê. Aí tem que colocar o perfil do Instagram, hein? Ah, é o arroba do teu Instagram. Tem que ter. Se não tiver, ah, mas eu não tenho. Bota o do filho. É, do, né? Cidade, Uruçanga. Quanto é que é 6 mais 7, Maricela? 6 mais 7, 13? Tive que pensar um pouco de que não, mas é, não acertei. Aí tem que responder essa conta que é pra validar que é uma pessoa. Isso. E aí você... Quero participar. Pronto. Já vai estar participando, quem sabe você não vai ter. Mas tem mais um ainda, tem mais uma coisa que precisa fazer. Seguir o arroba SSSBT no Instagram. Ou seja, tem três coisas que vocês têm que fazer pra participar. Seguir arroba SSSBT lá no Instagram. Preencher esse formulário que a gente tá mostrando aqui, que tem na descrição do YouTube, ao vivo aqui do SSSBT. E também se inscrever no nosso canal lá do YouTube. Aí vocês já estarão concorrendo a esse aviãozinho. Não entendeu? Eu falo, poxa Maria, achei um pouco difícil. Tem muita coisa aí. Entra lá no SSS10. Aqui. Entra aqui, ó. Ah, tem o QR Code na tela aqui, ó, aqui embaixo. Pra facilitar também pode apontar a câmera do seu celular. Mas aqui também, ó, no SSS10, as meninas deixaram na página inicial, na home ali, ó. Quem quer dinheiro? Veja como concorreram ao icônico aviãozinho do Silvio Santos. Ó lá. Também tem tudo explicadinho pra você que perdeu alguma coisa. Simples, né, Fernando? Simples e fácil pra levar um aviãozinho pra você botar na sua estante. O meu tá lá na minha estante. O meu também tá lá na minha estante. É muito legal. É um negócio tão simples, mas com tanto valor sentimental pra nós, né? História, né? A gente viaja no tempo, né? O Brasil que a gente vive com o Silvio Santos. Esse aviãozinho lá na sustante vai lembrar, né? O momento que você curtiu com a sua avó, com o seu avô. É isso que eu lembro. Com a família, no domingo, o Silvio Santos falando dentro da casa de você. Isso aqui vai ter uma recordação muito legal pra você. Vai pra lá, vai pra lá. Muito bom, né? E agora? Fernando.